Música Peça a Deus com a fé que você tem Que o tempo de Deus é o primeiro Não se eu sei jamais no tempo inteiro Que no tempo devido o tempo é livre E se é justo e você seria também Música Se conforme que a hora vai chegar Que se Deus prometeu não vai faltar Que os poderes do Pai de quem supera Por maior que seja a sua espera Tenha fé e não pode se desesperar A espera vazia é muito fútil Quem assim o fizer morre esperando É preciso esperar porém lutando Esperar sem lutar é ser inútil Qualquer um nessa vida só é mútil Se tiver paciência de aguardar Competência e talento singular Se fizer dessa forma é que prospera Por mais longo que seja a sua espera Tenha fé e não canse de esperar Música Não reclame das ordens do divino Quem se orgulha tem chance de perder Busca o bem pra na frente não sofrer E se não faz 100% de um fim Se conforme com os barcos do destino Nós não somos ninguém pra poder dar Quem tem força e talento pra lutar O esforço e coragem de espera Por mais longo que seja a sua espera Tenha fé e não canse de esperar Nove meses a mãe fica gestante Ansiosa pra ver o filho seu Mas espera esse tempo que Deus deu E a espera se torna interessante Quando nasce o rebento num instante Fim da ânsia que estava a perturbar E a mãe amorosa pode amar o seu filho Da forma mais sincera Por mais longa que seja a sua espera Tenha fé e não canse de esperar Jesus brinca era santo e esperou Ser pregado nas tábuas de uma cruz E é o fúmulo e voltado como uma luz Pra cumprir o que o Pai me alterou E se a sua esperança tropeçou Não precisa deixar de caminhar Todos podem cair e levantar Quando a força da alma se apudera Por mais longo que seja a sua espera Tenha fé e não canse de esperar Não precisa esperar ser sofrida Basta só esperar com esperança Quem espera na vida um dia alcança Essa frase é bastante conhecida Se o amor não pintou na sua vida Tenha calma que um dia vai pintar Não se apresse porque pode arranjar Quem não ama não quer nem considera Por mais longo que seja a sua espera Tenha fé e não canse de esperar Pois eu sei que realmente não domina Toda a ansia que tem no dia a dia E quem se obriga a viver de fantasia E quem se obriga a viver de fantasia Com um filme real do que a sua vida Se o tempo é o Pai que determina Não precisa nem a mais se apressar E é mais fácil pedir e se acalmar Que o seu coração não acelera E por mais longo que seja a sua espera Tenha fé e não canse de esperar Sei que as coisas às vezes não prosperam Que o jogo da vida é muito duro É preciso esperar que no futuro O dia mais promissores nos esperam As pessoas que mais se desesperam Não possuem muita fé pra superar As que esperam conseguem conquistar E o plano que faz não desunerem Por mais longo que seja a sua espera Tenha fé e não canse de esperar